O que é isso? Meu anjo, eu te falei que eu sou alguém que sempre te surpreende E pensando bem, ainda tem, quem sabe alguém entre a gente Eu olho na janela e vejo o mundo desesperado Ninguém é de ninguém, eu só queria um namorador Eu não sirvo pra ficar sozinha, não É que eu minto mais de mentirinha Mas eu não sirvo pra ficar sozinha, não É o que eu sinto com circuladinha Ah, meu amor, meu amado, meu boneco Eu te juro que te quero, eu te juro que te espero E que caia um raio, eu acabeço o mundo sobre mim E agora nesse momento não te levando sério E toda essa loucura que no outro dia eu nego Eu te faço as aparências, nego todas as evidências E pra ser sincera eu nem me lembro da metade Eu sou clichê de uma mesa de bar Eu não sirvo pra ficar sozinha, não É que eu minto mais de mentirinha Mas eu não sirvo pra ficar sozinha, não É o que eu sinto com circuladinha É, galera, o amor, o amor tem bênçãos E aí, gente, essa é a música da Luisa A música da Luisa lançou agora Bêbada Favorita É a música que a gente lançou com a Luisa É incrível essa música Vocês dão uma acessada nela aí no Spotify É incrível, incrível Beijo